Música O EGEA apresentou nesse mês o índice de variação do preço da cesta básica do primeiro semestre de 2014 em comparação ao mesmo período de 2013. E para falar um pouco mais sobre esses resultados, a gente vai conversar com a Larissa Cobo, membro do EGEA. Larissa, explica um pouco para a gente quais foram essas variações, o que aconteceu do ano passado para esse ano com o preço da cesta básica? Bom, a variação da cesta no primeiro semestre de 2013 foi 0,46% e no primeiro semestre de 2014 girou em torno de 8%. Os produtos responsáveis por essa mudança foram a batata e o alho. A batata variou cerca de 55% devido às variações climáticas que prejudicaram o período de plantio e o período de colheita. E o alho também foi responsável. Bom, o alho é um produto importado da China, então as inundações nesse país causaram uma redução da oferta e o aumento do preço do produto no país. O EGEA também avalia a categoria de higiene pessoal e limpeza doméstica. Agora a gente vai lá nesse setor saber como ficaram os preços. Música Larissa, na categoria limpeza doméstica, como que ficou a variação dos preços? Bom, teve uma variação positiva, né? Houve um aumento dos preços e os dois produtos que mais variaram na categoria limpeza doméstica foram o sabão em barra e água sanitária. O sabão em barra variou cerca de 37% e a água sanitária 10%. E na categoria de higiene pessoal? Na higiene pessoal também houve um aumento e os dois produtos que mais variaram foram o desodorante e o creme dental. O desodorante chegou a variar 37% e o creme dental 15%. Obrigada, Larissa. Música